Olá babe, quero falar contigo, Guilherme Momento, dê uma chance, babe Yeah, 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 I'm all the grace The place in the building, yeah Amor na mio no tutu kamiri mani 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 Com licença, estou a pedir licença Será ninguém me escuta na minha presença É que eu preciso, falar contigo Baby me escuta, estou em perigo Primeiro dia não aguentei Segundo dia hoje que te procurei Eu não aguento, vou ser sincero Escuta baby, tenha calma primeiro O teu olhar deixa-me sem jeito Desistir é que não, é que não aguento Até pra mim não basta se serei eleito Mas que possas agir como tens o feito Meu coração é que está morrendo És uma joia rara que estou percorrendo Por isso para, não vem embora Não me machuque o que digo nesta hora Amor, não me eu não tu, 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 kamerimani Não me ligue, cadê oi? De novo nao Cadê oi? Amor, não me eu não tu, tu, kamerimani Cadê oi? De novo nao Cadê oi? Zangaste por quê? Nem puras por quê? Tentaste mudar mas não sei o que é Volta pro Mingle, não sou Cisófiel Mas posso te ajudar, quero te governar Ser o teu presidente, não sei dizer Como precisas, mas o que falo sei que analisas Rivas comigo no coração Por isso digo eu sou combinação Não há coragem falsificarte, és muito linda Para combinar-me todas lisas Quando andas num sorriso que me descomandas Por isso nada fiz, não há temer Não há vergonha, baby, só quero te ter Não há vergonha, baby, só quero te ter Amor, não me eu não tu, tu, kamerimani Não me ligue, cadê oi? Amor, não me eu não tu, tu, kamerimani Amor, não me eu não tu, tu, kamerimani Cadê oi? Amor, não me eu não tu, tu, kamerimani Cadê oi? Não feria oi? Amor, não me eu!